100 dias, 100 dias de desgoverno, 100 dias sem nada para comemorar. Estamos assistindo tantas barbaridades. É o desemprego que está novamente subindo no país, é a economia que está ruim, é a inflação subindo, interferência do presidente Lula no Banco Central, quer tirar o presidente do Banco Central, não respeita mandato, tirou o presidente do BRICS para colocar a Dilma desrespeitando o mandato. E por aí vai, não tem respeito a nada, é uma tristeza o que a gente assiste. Nenhuma de suas promessas de campanha foram cumpridas. Cadê a picanha? São 100 dias sem picanha. Ah, esqueci, a picanha virou abóbora. E por aí vai, são a cervejinha também. E o imposto de renda, a isenção daquelas pessoas que ganhariam até 5 mil reais, cadê a isenção do imposto de renda? Não tem, só tem mesmo. É um tremendo estelionato eleitoral. Enquanto isso, a segurança pública do Brasil também vai piorando cada vez mais, e chegou às escolas das nossas crianças. Isso é muito grave. Nós estamos assistindo meninos, crianças, adolescentes de 13 anos, esfaqueando colegas, esfaqueando professoras. A coisa está num ponto que é tanto absurdo que nós temos que retomar aqui o tema da redução da maioridade penal. Eu estou lançando, presidente, relançando à frente pela redução da maioridade penal. E nós temos aqui alguns casos, por exemplo, em São Paulo, aluno de 13 anos mata professor e deixa cinco feridos. No mês passado, menor de idade é apreendido pela PM por tráfico de drogas em Ubar, Minas Gerais. Menor de idade é preso por envolvimento em homicídio em Venceslau, Brás, do Paraná. A prisão ocorreu na quarta-feira da semana passada. Ainda no mês passado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu o menor suspeito de planejar um ataque em uma escola. O alerta foi feito pela Interpol. Cerca de dois meses atrás, um adolescente de 12 anos preso, suspeito, estupraram uma criança de quatro anos em Campinas. São muitos os casos, muitos os exemplos. Então, deputado, capitão Alberto Neto, vossa excelência, que é um especialista em segurança pública, nós precisamos retomar o tema da redução da maioridade penal. Não é possível, não é possível que a sociedade fique refém de menores que a gente sabe que existem, adultos, criminosos, verdadeiras quadrilhas também, por trás dessas crianças, na maioria das vezes.